PIZZAIU VÉIO É bastante importante que tenha público, né? Porque se o pessoal não apoiar também, isso não vai pra frente, né? A arte não é um meio de vida. É o pessoal que faz, faz porque gosta, faz porque tem quem escute, quem compre. Então é resistência, querendo ou não. E uma das coisas que eu e os guris temos em mente sempre, quando a gente vai fazer o nosso trabalho, é que querendo ou não, tudo que a gente faz envolve a política. Política não é políticos no Senado. Política são escolhas coletivas. E quando se fala nesse assunto, a gente se posiciona antifascista, né? Então, Laicos é uma banda antifascista, que é o que a gente precisa ser hoje em dia pra poder sobreviver, né? E a arte, ela é uma resistência por si só, então não existe arte fascista. É tudo que a gente tem como representar, assim, e o resto é só diversidade. Tudo bem? Apresenta bem aquela camisa ali, ó. Tem uma palavra escrita ali, ó. Educação é a base de tudo. Então tá, é isso. Muito obrigado, guris. Seja rock. Carna Rock, mais uma edição aqui nos Abutres. Bom, depois de muito tempo, né? Toda a pandemia, a gente volta. Já teve a primeira edição que o Treta tava aqui, né? Agora mais uma, isso, né, Trova? Verdade, verdade. E agora a gente vem com a nossa nova sede, né? Pra poder melhor receber o nosso público, as nossas bandas, que estão sempre com a gente aí, né? E um melhor espaço pra poder organizar, pra poder fazer a nossa festa do caralho, que a gente sempre faz, né? Sim, eu acho isso muito massa e legal que sempre vocês têm um objetivo também de arrecadar alimentos, de ajudar, sabe? Isso eu acho muito legal dos Abutres, sabe? Onde vocês estão, em todo o Brasil, né? Vocês vão arrecadando sempre alimentos ou campanha de agasalha, enfim, né? Sempre pra ajudar, né? Sim, sim. Toda a ação que a gente faz, a gente faz em prol de alguma associação ou de algum pessoal que a gente sempre quer ajudar, né? Como a gente fez em anos anteriores, né? A gente sempre arrecada ou alimentos ou brinquedos, como no Dia das Crianças foi também. Como a gente arrecadou também, a gente arrecadou rações pros animais no abrigo lá na Linha Santa Cruz, né? Muito massa aí, valeu, Trova! Valeu, é nóis, é do caralho! Tamo sempre junto, valeu! O Isca é o nosso idealizador, então, de mais um carna rock, né? Aqui no Abutres. É isso aí! Tá, o Isca aí me fala... Não, vamos lá, vamos lá. Tá, eu quero saber aqui sempre, claro, vocês sempre trazem bandas também, porque, tipo, cara, rock'n'roll, moto, tem tudo a ver, né? Eu acho, e como é que foi aí? Tu que escolheu a avalanche. Moto, né? E tu que escolheu as bandas? Como é que foi? É, na verdade, a gente tenta trabalhar com o espaço, né? CD, espaço pras bandas, bandas importantes na região. E me fala um pouco da galera que veio, tipo, eu vejo que tem bastante gente aqui. Como é que vocês fazem essa divulgação? Vem a galera do estado todo? Como é que é? É, o Isca Butres, na verdade, é um clube muito grande, né? A gente é o terceiro maior do mundo, sabe? É mais de 10 mil caras no clube. E a questão de social envolve muito, a gente se apoia muito um no outro, é uma irmandade que realmente existe. Não é tu falar que é irmão só por irmão de sangue, entendeu? Irmão de colete e irmão de verdade também. É um lance bem forte, é uma união muito forte que a gente tem, sabe? Obrigada, Luiz, que muito massa estar aqui mais uma vez. E aí, o Treta, então, mais uma vez aqui no Abutris, com muita alegria, né? A gente está sempre aqui com o chefe agora, essa figura ilustre, né, dos Abutris. E aí, chefe, como é que está o evento? Como é que foi juntar toda a galera aqui e estar curtindo esse momento? Olha, pessoal, assim, ó, só agradecendo o pessoal de Santa Cruz, as bandas de Santa Cruz, que são aquelas bandas que estão sempre com nós, coladas junto com nós, aqui é uma irmandade, o pessoal está sempre com nós. Então, assim, ó, só agradecer, só agradecer mesmo. E, chefe, me fala aí um pouco sobre os próximos passos. Vocês estão pensando em fazer mais eventos aqui ou, tipo, vai ter alguns outros eventos no estado que vocês vão? Qual que é a próxima agenda aí? Bom, nossa próxima agenda agora é a nossa estadual, tá? Que é mês que vem, tá? Mês que vem em abril, dia 5 ou 6, já com bandas confirmadas, como o Alemão Ronaldo, o Bandalheira, tá? E a gente quer levar uma turma daqui também e a gente quer fazer a nossa festa, que são quatro dias diretos, tá bom? Massa! E, chefe, pra gente encerrar, assim, eu queria falar um pouco de um ponto que eu acho muito importante, que eu sempre vejo que vocês sempre fazem. Quando vocês fazem uma festa, um evento, é sempre em prol de alguém, né? Você sempre ou junta alimentos, ou brinquedo, ou ração, ou agasalho. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque vocês têm essa união, essa força e é muito massa porque vocês conseguem arrecadar muita coisa, né? Com essa união de vocês. Sim, a gente tem um trabalho bem forte dentro do Clube Abutas, trabalho social, tá? Todos os nossos eventos, pra alguma associação, a gente doa pra alguma família necessitada, tá? Pra cães, pra animais abandonados. Então, a gente faz muito trabalho social e a gente prioriza isso, a gente prioriza, tá? É isso, chefe, obrigada, parabéns pelo evento, valeu! Eu que agradeço aí, pessoal, e vamos em frente, é nóis! Música Música Mas a vida é minha e eu não quero Música Música